Então, Justico, eu tenho percebido, desde que eu conheci seu canal, percebo você comentando muito sobre não pegar rodovia com moto de baixa cilindrada. Contar uma experiência que eu tive, eu tava na casa de uma tia minha, ela mora afastada, né? Eu moro no centro do Rio, ela mora afastada. Aí eu tava lá, aí eu vim embora pra casa. Aí ela, aí eu peguei a Avenida Brasil aqui no Rio, né? Aí, beleza, eu fui pela esquerda. Fiz a besteira de ficar na esquerda. Pô, teve uma altura e peguei uma parte assim, tudo escuro. Aí teve uma altura que veio um SUV, não lembro se era um Creta, um HRB, alguma coisa assim. Cara, ele, ele, um bicoio pertinho de mim, que eu fiquei com medo de cair. Foi por muito pouco que ele caiu. Quando eu olhei pra trás, ele tava em cima já. A minha sorte é que eu consegui, olhei, né? Não vi a carro na direita, tirei, deixei ele ir embora e depois disso eu fiquei ou no meio ali ou pela direita. Não, não fui mais pra esquerda. Então, assim, quem realmente acha que dá pra pegar a rodovia com moto de baixa cilindrada, cara, não faz isso. Não faz isso porque a sensação é horrível. Você tenta acelerar, você tenta acelerar, acelerar e não tem força, a moto não tem força, não tem motor, entendeu? Então, assim, quando o tio Chico fala sobre não pegar a rodovia, cara, não faz, realmente, obedeça. Escutem ele porque ele é experiente, ele sabe o que ele tá falando. Porque, cara, isso de tentar é literalmente um suicídio. É um suicídio. Porque hoje em dia as pessoas não tão nem aí pra nada, a maioria, entendeu? Então, assim, se eu passei mal, fiquei cheio de medo de cair com um carro, você imagina um caminhão, um ônibus DD, né? Um ônibus double-decker, até mesmo um ônibus de viagem, um ônibus normal, né? Cara, é desesperador. Então, escutem o tio Chico porque não é fácil não. Então, realmente, pra você pegar a rodovia, ver a expressa, o melhor, são motos de pelo menos 20 cavalos mesmo. E uns dois aí de torque, né? Ou próximo disso. Sim. Que, cara, é desesperador, desesperador. Um abraço aí, tio Chico. Fica amanhã na paz. Beijo, Rafael. Falou tudo, tá? Muito obrigado aí por relatar aí a sua experiência. E abrir os olhos dos jovens, né? Eu fico satisfeito de alcançar alguns jovens e algumas pessoas. Os iniciantes, que sejam jovens ou maduros. Eu fico satisfeito com o que eu alcanço, né? E não fico sofrendo pelas pessoas que eu não consigo alcançar. Um dia eu sei que eu vou alcançar mais pessoas, né? Mas eu sei que tem muita desinformação, tem muito canal, tem muito conteúdo que orienta o errado, né? A porcaria, a bobagem. E querendo passar uma ideia de que motociclismo é liberdade, mas de uma forma bastante equivocada. É liberdade, mas a gente tem que saber aonde a gente pode dar a passada, né? E respeitando o nosso corpo e o nosso limite. Muito obrigado, Rafael. Música Distócio, espaço, distócio, tempo, quero a moto que aparece em meu celular Justico, me dê sua bênção Caminho mais rápido para o inferno Música Música Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar Quero me lascar Quero a moto que aparece em meu celular Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Espaço, tosse, tempo, dobra Não quero te escutar Não quero te escutar Canal de YouTube, me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Oh, oh Espaço, tosse, tempo, dobra Não quero te escutar Não quero te escutar Canal de YouTube, me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Música Música Caminhos distantes Entre mundos Não gostam da resposta Na escuridão Na emoção do celular Música Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Pissão na Paixão na Paixão Tô nessa visão Espaço, torce, tempo, dobra Não quero te escutar Canal de YouTube, me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Dá-me essa visão Caminhos distantes Entre mundos Não gosto da resposta Na escuridão Na emoção do celular Música 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 Ajuda-te, Chico Estou confuso Inferno, paraíso Na escuridão Na emoção do celular Música Ajuda-te, Chico Música Música